Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Vem ser Unilavras e se preparar para a sua melhor versão. Para você que está conectado aqui no Lavras TV, receba o nosso abraço. Agradecemos sempre pela sua audiência que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. PM identifica e prende o criminoso que cometeu roubos em estabelecimentos comerciais de Lavras. Santa Casa inaugura nova unidade. Júnior Mourad traz as informações dos clubes mineiros na rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, e o seu Jornal da Cidade já está começando. A Santa Casa de Lavras inaugurou nesta quinta-feira a nova unidade hospitalar. O prédio abriga UTIs adulto e neonatal e um centro de tratamento oncológico. Lavras TV marcou presença na solenidade de inauguração. Vamos acompanhar. Esse foi um sonho que eu já tinha há muito tempo. Desde a época em que meu marido foi prefeito de Lavras, e eu trabalhei como secretária da ação social, e eu vi muito de perto esse sofrimento das pessoas que buscavam esse tratamento fora do domicílio. Então, era uma das coisas que eu queria muito que acontecesse. E quando eu fui eleita deputada federal, eu vi que tudo isso era possível. E desde o meu primeiro ano, como eu disse aqui, em 2015, eu comecei a trabalhar incansavelmente para realizar esse sonho de trazer o tratamento oncológico para Lavras. E hoje, a gente vendo essa inauguração, essa maravilha que já está funcionando, é uma emoção muito grande. É um sentimento maravilhoso. E a gente pode ver que o político que realmente quer realizar, ele consegue. E isso aqui é o resultado de todas as minhas emendas impositivas, que eu não tive dúvida. Eu queria construir alguma coisa de bom, deixar um legado para a população. Em vez de ficar aí distribuindo recursos, um pouquinho para cada cidade, até mesmo com o intuito eleitoreiro. Então, não foi essa a minha intenção. Minha intenção foi realizar durante o meu mandato de quatro anos. E, graças a Deus, eu acho que eu consigo. A Santa Casa é uma instituição mais importante, uma das mais importantes da nossa cidade. E ela vem sendo construída ao longo dos anos. Aqui já passaram três gerações, quatro gerações, na minha família, que trabalharam para a constituição dessa importante obra, que tanto ajuda a saúde do município. Agora, em especial, esse novo prédio muito bonito. A deputada, a dâmina, ela veio, mandou recursos para custeio do Ministério da Saúde, que culminaram para a ajuda da construção deste prédio da Santa Casa. Muito importante, mas também a saúde, o setor de radioterapia e também de quimioterapia, que já existia nessa casa, desde que o Sérgio foi provedor. E o município, preocupado de equipamentos públicos, comprado com dinheiro público, do SUS, estar aí sem atender as pessoas que mais necessitavam desse tratamento. O município, então, fez o município, repassa os recursos. E, desde janeiro de 2023, todos os pacientes oncológicos de Lavras estão sendo atendidos nessa importante instituição. E isso nos deixa muito felizes, porque a saúde é um direito de todos, a nossa luta. E, quando construir a UPA na nossa cidade, que atende quase 300 pessoas dia, que é o que nós queremos, que todos e todas tenham acesso a uma saúde de qualidade. Eduardo Capelli nunca teve pretensão de participar de gestão de Santa Casa, mas eu fui convidado pelo Marcial, que na época era um colega de trabalho, e por acreditar no trabalho que eu já tinha feito na Polícia Militar, que atualmente eu sou coronel da Polícia Militar reformado, da reserva, e, simplesmente, eu tinha trabalhado na gestão do plano de saúde da Polícia Militar, então eu trabalhava aqui dentro, ele me convidou para ser o diretor financeiro da primeira gestão da diretoria dele. E, nessa primeira gestão, surgiu a oportunidade da deputada nos referenciar com a VR parlamentar para montar um centro de radioterapia. Só tem que a gente ia montar um centro de radioterapia fora da Santa Casa, como nós temos o Aemodiális, hoje, na cidade da Serra, que é uma unidade da Santa Casa fora dela. Só tem que o Ministério da Saúde só liberava um centro de radioterapia dentro do hospitalar completo, CTI e enfermarias. E o valor da verba, a gente não conseguiria montar esse hospital todo. Então, o que nós pensamos? O jeito é nós encaixarmos a radioterapia dentro do nosso hospital. Só tem que não ter espaço. Nós já estávamos muito apertados aqui. Então, o Maciel, louco, foi devaneio. Eu falei, devaneio, é verdade. Ele teve devaneio de falar, gente, vamos tentar aumentar essa estrutura, derrubando o prédio mais velho. Vamos subir o prédio. Aí, na primeira hora, cara, eu e o André ria até, que o André já era administrador, até rimos da brincadeira, né? Depois sentamos e começou aquele bate-papo ficar muito sério. E ficou realmente sério onde a gente convidou a arquiteta Daniela, que é a esposa de um médico que trabalha com a gente, para tentar montar um projeto. Mas tentar montar um projeto para quê? Para a gente tentar fazer com que a Assembleia, a Santa Casa, tudo que vai ser aprovado de desmanche de estrutura, como nós estamos sem fins lucrativos, tudo tem que chamar a Assembleia para ser aprovado. Então, nós fomos para a Assembleia ser sabatinada, a verdade é essa. Nós fomos para a Assembleia, deveria ter mais de 100 pessoas no auditório, e colocar um projeto que, no mínimo, inicialmente, era de muita coragem, de muita loucura ao mesmo tempo. E a demolição começou com os três, eu, o André, o Rogério, que é o engenheiro, que foi chamado arquiteto para tocar a obra, o André e o Marciel, quatro horas da manhã, amanhecendo o dia, nós com a máquina aqui para começar a demolir o prédio. E aí começou essa história que foi vindo. A pandemia nos atrapalhou muito, que esse projeto era para ter acabado no início de 2021. E eu era diretor financeiro, e a programação nossa era dois anos do Marciel, ele se reelegeria em mais dois anos, e eu continuaria como financeiro, e nós terminaríamos a nossa gestão, sairíamos para os outros colocarem em funcionamento a nossa obra. E nós vamos candidatar a nova reeleição, a provedoria da Santa Casa, e a eleição vai ser no dia 26, na segunda-feira. Houve algumas mudanças, e agora eu espero fazer um sucessor que continue com esse, com esse amor, com essa vontade de ajudar o próximo. O altruísmo é um marco. Nós temos como base da nossa idiotia, o altruísmo é gratidão. Nós temos muita gratidão a Deus. por conseguir fazer com que a gente tenha toda essa vontade e disponibilidade de fazer o bem ao próximo. Mudando de assunto, a PM foi solicitada em uma ocorrência de roubo em uma farmácia localizada na área central de Lavras, sendo que o criminoso teria subtraído certa quantia em dinheiro e alguns utensílios do comércio, e na sequência teria fugido. A polícia passou então a fazer diligências para identificar o autor do delito de posse de imagens e informações sobre o seu paradeiro. Os militares conseguiram localizar onde o criminoso se encontrava. Segundo a polícia, ele foi preso em flagrante após confessar o roubo à farmácia e a uma loja de celulares que também foi registrado aqui em Lavras. No local onde ele se encontrava, a PM localizou parte dos materiais roubados nos estabelecimentos comerciais. De acordo com a polícia, o criminoso é da cidade de Pouso Alegre e possui passagens criminais por homicídio e outros delitos. Há informações de outros crimes cometidos por este mesmo autor em diferentes cidades da região. E foi conduzido até a delegacia de Lavras e em seguida levado ao presídio. Hora do esporte aqui no Jornal da Cidade. Quem está chegando com as informações mais importantes desta quinta-feira é o Júnior Murad que vai falar sobre a rodada do Brasileirão e como foram as participações dos clubes mineiros. Vamos acompanhar. Abraço, Fred. Estou chegando com as notícias do esporte nesta quinta-feira aqui no Jornal da Cidade. Olha, falando do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão voltou, começou ontem a 11ª rodada. E olha, na tela o Cruzeiro. A gente fala primeiro do Cabuloso que completou cinco jogos sem vencer, hein? Cruzeiro não fez um grande jogo ontem no Gigante da Pampulha. Quase 30 mil torcedores compareceram, empurraram o time, protestaram e acabaram vendo o Fortaleza do bom técnico Juan Pablo Voivoda vencer num gol, num contra-ataque muito bem desenhado. O Lucero acabou fazendo o gol da partida 1x0 para o Fortaleza. As maiores vítimas ali da torcida, nesse protesto que começou logo depois do gol e se estendeu até o final da partida, o zagueiro Lucas Oliveira e também Henrique Dourado centroavante foram aí as maiores vítimas da torcida do Cruzeiro. E pega agora no fim de semana o São Paulo tem mais um jogo em casa, dessa vez jogando na Arena Independência no próximo sábado às 9 da noite. Só para a gente citar, o São Paulo vem bem sob o comando do Dorival Júnior, venceu de virada o Atlético Paranaense ontem no Morumbi e vem embalado possivelmente para pegar o Cruzeiro. Vai ser um jogo bem complicado para os comandados do técnico Pepa. E o Atlético em o Galo ontem teve o Felipão Luiz Felipe Escolari o novo treinador alvinegro viajou com a equipe foi para a volta redonda local da partida contra o Fluminense esteve no banco de reservas deu uns pitacos mas deixou realmente o comando técnico ontem mais com o Lucas Gonçalves e efetivamente nesta quinta-feira de hoje em diante o Felipão aí sim começa a implantar ali sua filosofia de trabalho seus métodos e assume de vez aí o comando alvinegro o Atlético saiu na frente com um gol contra do seu ex-jogador Guga o lateral e ainda no primeiro tempo um belo gol do Samuel Xavier uma bomba de fora da área deixou tudo igual um jogo bastante equilibrado em volta redonda e o Galo conseguindo apenas um ponto mais importante porque enfrentou o quinto colocado o Atlético que é o quarto no campeonato brasileiro poderia ser melhor né porque se o Atlético tivesse vencido ele poderia ter subido posições porque o Palmeiras perdeu para o Bahia jogando na arena Fonte Nova finalzinho de segundo tempo o gol do Tassiano derrubou o último invicto no campeonato brasileiro Corinthians venceu o clássico com cenas lamentáveis na Vila Belmiro o balanço aí dos jogos de ontem e nesta quinta-feira o destaque para o outro mineiro que entra em campo o América tentando ali somar pontos para fugir do Z4 jogo difícil pega o Grêmio lá no sul do país viu Fred muito obrigado Júnior Burad vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã na sexta-feira terá sol o dia todo com algumas nuvens mas não há previsão de chuva a temperatura mínima será de 12 graus e a máxima 24 entre os de 11 km por hora e a umidade relativa do ar na casa dos 39% esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV acesse também o nosso canal no Youtube curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook Lavras TV o seu canal de informação na internet Tchau Tchau